Feriador Alemão do Arte, Trabalho e Cidadania De uns 10 anos pra cá, esse cruzamento que vocês estão vendo, estão filmando Tá ruim de nós, de pedestre, transitar Aqui tá faltando uma, você pode ver aqui, os carros desviam Pra não pegar, de medo de outro carro vir com todos e bater nele Prefeito vê pra gente aqui, prefeito, é urgente isso aqui, é urgente Precisamos de uma lombofaixa aqui, já foram feitos vários abaticinados aqui Até hoje ninguém resolveu, provavelmente nem chegaram vocês aí Mas esperamos que vocês consigam resolver isso pra gente o mais rápido possível Eu estou há 3 anos na região e eu já presenciei nesses 3 anos Mais ou menos, pra ser mais próximo, uns 10 acidentes Então, já vieram outras fontes, fazer reportagens, tirar medidas, fazer estudo de base E nada se resolveu até o momento Semana passada, teve uma senhora que trabalha no posto de saúde Ela foi atropelada aqui, ela teve uma fratura exposta Isso, a comunidade inteira ficou sensibilizada com o caso dela Então, precisa urgente resolver essa situação O que a gente precisa aqui? A gente está precisando de uma solução pra esse trânsito Quase todo dia é um acidente Quase todo dia é o pessoal atropelando os outros E o que acontece? A gente precisa das autoridades dar um jeito pra melhoria do nosso bairro, do nosso povo aqui Nós estamos aqui na Vila João Ramalho Como falou o meu amigo de Jauma Aqui, neste cruzamento Dá pra se perceber o tanto de veículos que passam aqui, motos Então, são muitos acidentes que já teve aqui Além de acidentes, batida de carro Então, nós estamos aqui, neste dia de hoje Encaminhando para o prefeito uma indicação Aonde a gente pede estudo e melhoria também aqui no trânsito Nós vamos pedir também, incluir o pedido de Lobo Faixo Como falou o de Jauma, que é morador aqui há muitos anos Falou anteriormente Então, este pedido é pra melhorar Se vocês perceberem os carros, para Porque vem um outro Nós vamos melhorar essas questões Então, eu peço ao senhor prefeito Que atenda essa demanda há mais de 20 anos Da população que mora aqui no entorno E que circula de veículo Tem passagem de pedestre Então, a gente precisa melhorar o trânsito E conto com o prefeito Pra fazer e atender este pedido do vereador Leom Duarte Vereador Alemão Duarte Trabalho e Cidadania